Nossa, que sujeito insistente Mas não há o que temer Nessa situação, não importa a eficiência de sua defesa Ele não vencerá se não tiver um ataque que seja eficaz Uma hora essa defesa irá se quebrar e vai acabar sendo desfeita Então a vitória do Universo 11 é apenas uma questão de tempo Você tem razão Um instinto superior incompleto Não passa de uma resistência fútil para atrasar uma derrota certa Mas quanta besteira tenho que ouvir Disse que é incompleto Então, isso significa que ainda há algo oculto além de sua força atual, não é? Ignorar esse fato e já se precipitar para uma conclusão É algo bem imprudente para um deus, não acha? Não entendi, aonde você quer chegar? Está dizendo que ele vai dominar o instinto superior e superar o Jiren? É isso? Impossível! É você que está falando besteira! Como pode ter tanta certeza disso? No pouco tempo que tivemos no Torneio do Poder Nós, Saiyajins, já quebramos diversas vezes os nossos próprios limites Vocês viram isso com seus próprios olhos? Jiren! Acaba logo com isso! Derruba ele! Vai, derruba logo! Son Goku! Son Goku! Kakaroto! Não esqueça! Eu coloquei todo o meu orgulho, a minha palavra Eu deixei tudo em suas mãos Perder é inaceitável Vá além da existência de um deus E então derruba o Jiren, Kakaroto! Queira! Aaaaaaah!